Cadê os trouxinha que apostou no Brasil? Meus clientes aqui com 168 mil na alavancagem aqui de banca garantida E os burros apostando no futebol, vocês é muito burro, para de apostar no futebol gente Para de apostar no futebol, para Meu whatsapp tá aqui ó, só me chamar lá no whatsapp Olha meu whatsapp aí, anota o whatsapp, me chama lá e vem ganhar dinheiro garantido Deixa de vocês burros aí e apostar no futebol, para de burrice ó Para de burrice, meu whatsapp tá aqui na descrição aqui Tá aparecendo aí na tela também meu whatsapp, para de apostar no futebol Deixa de vocês burros aí e vem ganhar dinheiro aí, garantido, beleza? A gente não aposta em futebol, a gente aposta só em jogos garantidos Só em jogos garantidos aí, beleza? Chama lá e você vai ter o jogo garantido aí Para alavancar a sua banca aí de forma 100% garantida E fazer isso aí em um mês, tá? Eu provo para você, me chama lá no whatsapp Que eu provo para você, que você tem como fazer aí 168 mil todo mês, todo mês Beleza? Chama lá, chama lá no whatsapp, corre lá e chama E aí E aí E aí E aí